Música Detectando na natureza Olá pessoal, bem vindos ao canal Detectando na natureza Estamos mais uma vez aqui na praia Maré Já enchendo bem Só que infelizmente é um dia chuvoso Olha o serenão forte aqui Nosso banquiche não é a prova d'água Passou agora um pouco um rapaz aqui com Equinox Vai de boa né Equinox na chuva, na água, vai de boa né A nossa banquiche Eu vou esperar um pouquinho, ver se para um pouquinho O sereno aí Já dele estar com a capinha Eu não abuso muito não Maneirando um pouquinho o sereno aí pessoal Eu vou começar a caçadinha aí Como está essa chuvinha Eu acho que não vai dar para ver filmar Mas eu mostro os achadinhos aí Beleza gente? Eu mostro os achadinhos para vocês aí Se caso saia alguma coisa né Porque a maré está subindo bem Nosso banquiche está embaixo da barraca ali ó Pessoal escondendo da chuva Vamos que vamos Detectando na natureza Bom pessoal, segundo dia na praia hoje Saiu um goldizinho No final vou mostrar para vocês O que eu acabei de tirar aqui ó Goldizinho Nelzinho bonitinho E um pedacinho de correntinha também Que eu acredito ser de prata Não sei, mas é um pedacinho bem pequeno Corrente quebrada Praia lotada, lotada pessoal Já foi até o final lá umas duas vezes já E voltei Agora talvez eu vá indo para lá E vai embora já Não sei se der tempo à tarde E para outra praia aí Beleza pessoal? Aproveitar e se inscreva no canal Deixa aquele like E no final aí Mostrar o resultado das caçadas Pessoal, quando estou conseguindo filmar E tirar os achados Toda hora chove também Chove, para, chove, para Daí não dá para ficar com o celular né gente Mas vou continuar aí Detectando na natureza Mais um resuminho aí pessoal Na nossa caçadinha Segundo dia na praia Choveu bastante Choveu bastante hoje de manhã Demorei para começar a caçadinha lá Tiremos bastante Lacre Uma cistinha aqui A capita rapaz Sinalzinho 21 bonito A impressão de ser um anelzão Essas duas cistinhas aí Esse pedacinho de corrente aqui Que eu acho que é prata Não tenho certeza Eu não trouxe meu teste de ouro Vou ter que fazer só quando estiver em casa lá Tem uma Uma letrinha ali Mas não é marcação não Algumas moedinhas E Esse anelzinho aqui pessoal Pequenininho Nem cava no meu dedo Mas é um anelzinho Muito top Muito top E O mais importante né pessoal 18k né Marcaçãozinha ali ó Marcaçãozinha lá dentro Não Deu pra ver 18k Armou o anelzinho Já valeu a caçadinha hoje aí Segundo dia nosso Saiu um lourinho Vamos ver amanhã o que que dá Se o tempo ajudar Amanhã a gente continua Mais uma caçadinha E mostra aí pra vocês Mais um resultado Detectando Na natureza Terceiro dia pessoal Mais uma praia aqui em Iguatuba Primeiro achadinho Sofia tá comigo aqui hoje Porque a praia é pequena Ela consegue me acompanhar aí É um brinquinho né Vila fica pra ver É um brinco Já tem essa bijuteria Mas é um brinquinho bonito Vamos continuar aí gente Pessoal O sinalzinho aqui tá vacilando Dentro do riso aqui Olha o tamanho da moeda que saiu Como que soa Eu passei a mão aqui Já tá saindo a craquinha de cima Ó Saiu o negócio da moeda Olha Tá conseguindo ver? Tô Olha aqui gente Descolou Ó Quebrou tudo Caramba Parece duas Um centavo Um centavo Deixou? Deixou? É Trabalho Nossa Deixou de prata O jeito que tá aqui A pessoa vai cobre Tá bom Tá muito craquelada Detectando na natureza Fala galera Terceiro dia hoje Caçadinha na praia Não deu muito bom hoje Ó Só essas tampinhas craqueladas aqui ó Que apita bonito pra caramba Bastante prega e ferrujada Era uma praia de pescador lá Uns lacrezinhos também ó Craquelado Tá vendo? Olha se tá da moedinha Olha essa moedinha aqui gente De um centavo Saiu até a capinha nela Dela na minha mão A hora que eu peguei Isso aqui acho que era um Um pedaço de um pingente né Que não dá nem pra Pra identificar do que que era Esse brinquinho aqui Foi o mais legalzinho que saiu Aqui foi o mais legalzinho que saiu Esse outro brinquinho aqui também ó Mas já tá mais É uma limpadinha nele Mas tava bem craquelado já Consegui limpar um pouco Nesse outro aqui que eu fui limpar Ainda quebrou a ponta dele ainda Tava com Tava com crosta né Tava encrostando já Beleza pessoal? Terceiro dia de caçadinha Amanhã tem mais Valeu Vem pessoal Caminha aí dali Até aqui ó Cabeu um buraquinho ali Eu acho que é um Pingente né Um pingentinho ó Depois a gente vê O que que é o material Mas é bonito hein ó Bonito pingente Vamos continuar aí Detectando na natureza Bom pessoal Já tô em casa Chegamos aí Depois de cinco dias na praia É eu não consegui filmar pessoal Não consegui filmar lá Praia lotada Muita gente Eu pegado na correria lá De fazer a detecção também Quando eu tinha tempo Mas a última caçada Eu nem mostrei O que saiu Saiu esse anelzão de prata Aqui ó Uma aliança Tem o nome Uma data Já fiz o teste Prata Essa aliança De prata também Que tem o nome Também aqui dentro Aqui Prata também Fiz o teste Foi ontem No último dia de caçada Esse anelzinho Que tava quase Indo embora Desistindo Saiu esse anelzinho Que meia bijuteria Mas Anelzinho É legalzinho Né pessoal A gente tirar Esse aqui Foi o primeiro anel Que a gente achou Anel de aço Esse aqui pessoal Parece uma Uma ponta De uma munição Muniçãozinha Uma coisa Né O tamanho das coisas Que a gente acha na praia Um pedacinho De corrente De prata Saiu bastantinha Moeda Duas fichinhas Aqui ó De chuveiro Eletrônico Tá vendo Umas moedinhas Aí ó Nenhuma moeda Moeda antiga Esse negócio aqui De um centavo Mas tá Tá só Capa do Batman Os lixinhos ali Que eu trouxe Esses dois brinquinhos Que eu nem testei Porque Só dá Um coisinho ali Chaveirinho legalzinho Ó Um brinquinho Cheguei aqui Já fiz o teste Bijuteria Bijuteria Prata Prata Bijuteria 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 Aqui pessoal Já fiz o teste Ouro 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 E Essa aqui Eu nem fiz o teste Já tá marcado aqui 18k Tá marcado ali 18k Já tá marcado lá Eu não fiz o teste Não Pesei as duas 4 gramas E meia De ouro Duas Aliançona De prata E esse foi o resultado Da nossa caçada De final de ano Pessoal Valeu Muito obrigado Por assistir o vídeo Aí Se puder Aí se inscreva No canal Deixa o seu like Pra ajudar o canal Aí pessoal Beleza Tchau Até uma próxima Aí Até o próximo vídeo Tchau